Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês dois projetos de hardware desenvolvidos por brasileiros. Brasileiros que têm um espacinho bem especial aqui no meu coração porque eles fazem parte aqui da nossa comunidade e participaram do primeiro concurso de PCBs que eu promovi aqui no canal. Os projetos que eu vou apresentar aqui para vocês hoje são os resultados dos projetos apresentados lá no concurso de PCBs. Naquela época, para passar no concurso, para se inscrever no concurso, eu precisava apenas construir o projeto, mas agora eles de fato mandaram os projetos serem fabricados e inclusive me presentearam com a versão do projeto. Então não tinha como eu deixar de vir aqui apresentar para vocês as minúcias e a beleza dessas plaquinhas. Para a gente começar, eu queria apresentar para vocês o patrocinador do vídeo de hoje que é a PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente está falando de protótipo. Foi a PCBWay que patrocinou o concurso de badges de PCB que eu promovi. Então as plaquinhas que eu vou apresentar para vocês hoje aqui foram produzidas lá na PCBWay. Então eu acho que eu não preciso nem enrolar muito porque vocês vão perceber a qualidade do produto que eles entregaram e vão perceber o quanto esses projetos ficaram bonitos. Eu vou deixar o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. Daí tu vai poder entrar lá, simular o teu projeto, verificar os serviços que eles oferecem também quanto a montagem de placas, produção de placas. Então no decorrer do vídeo eu vou mostrando para vocês porque eu quero mostrar as plaquinhas e daí eu já mostro para vocês também como que eles fizeram esses acabamentos lá na PCBWay, beleza? Vamos conhecer de pertinho como que funcionam esses projetos. Vou começar pelo projeto do Guilherme. O Guilherme ele desenvolveu essa plaquinha aqui que ela é para ser uma tagzinha de mochila. Então tu pode colocar um chaveirinho aqui, pendurar na tua mochila, nas tuas chaves, chaveirinho um pouco grande para estar numa chave? Mas pode, faz o que tu quiser. E como que essa plaquinha funciona? Eu vou ligar ela aqui para vocês verem ela funcionando. Ele tem esses ledzinhos aqui que complementam o desenho. Vocês estão observando que os ledzinhos eles vão acendendo sequencialmente. Os ledzinhos do trenó são vermelhos e os ledzinhos aqui da corda eles são branquinhos. E aqui atrás vocês conseguem ver o quão bonita está essa plaquinha. Olha só como os componentes estão bem organizadinhos. Ele fez bem bonitinho mesmo. Inclusive devo ressaltar para vocês que esse daqui foi o primeiro projeto de hardware do Guilherme. Ele já tinha conhecimento em eletrônica, mas foi a primeira vez que ele mandou produzir uma placa de circuito impresso mesmo com acabamento profissional lá na PCBWay para fazer um projeto dele ficar com essa carinha mais profissional. Ele acabou precisando fazer essa gambiarrinha aqui que na minha opinião foi muito bem construída. Está muito bonitinho esse fiozinho aqui. Está muito caprichado mesmo assim. Ele estava reclamando, mas semana que vem eu trago um vídeo para vocês mostrando todos os projetos de hardware meu que deram errado e todos os erros que eu já cometi. Vocês vão ver que isso daqui está uma beldade. Ele teve que construir aqui essa gambiarrinha para fazer funcionar. Tudo certo, né? Primeira versão do projeto. Então se ele mandar produzir de novo, com certeza ele consegue resolver isso aqui bem facinho. A gente tem um botãozinho aqui em cima que liga e desliga a placa, o que é muito interessante para a gente não deixar ela ligada o tempo todo e gastar toda a bateria. E a bateria que ele utilizou faz essa bateria de relógio que fica pequenininha aqui presinha na placa e fica bem bonitinha. Ele se dedicou muito e caprichou bastante para fazer. Acredito que ele aprendeu bastante nesse processo e o resultado ficou muito bonitinho. A próxima plaquinha que eu quero apresentar para vocês é a da vencedora do nosso concurso de PCBs natalinas, que é a plaquinha do Demaneiro. O Demaneiro não construiu apenas uma placa. Ele construiu um conjunto de placas que podem ser montadas para virar um presépiozinho. Eu recebi há pouco tempo essa plaquinha. Eu ainda não tenho todos os componentes eletrônicos. Eu comecei a montar ela em live com vocês. Ele fez um sisteminha que foi possível montar essas plaquinhas utilizando esses conectores aqui de placas. A ideia foi ótima. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi essa placa lá na fase de projeto. Ele estava explicando como que era a ideia dele de montar isso daqui. Uma das coisas que é muito interessante também nessa placa é que ela utiliza um atine, um microcontrolador. O atine, a palavra atine, significa pequenino. E o nome do projeto dele é Nascimento do Pequenino. Olha que coisa mais graciosa, hein? Todo lugar tu vê um detalhe diferente, um acabamento diferente. Como ele foi vencedor do concurso, ele fez questão de demarcar aqui na placa o seu troféuzinho. Também não deixou de fazer uma menção que ele foi o primeiro colocado no PCB Challenge da Julia Labs. Meu nome tá na placa vencedora, meu povo. O The Man, ele mandou muito bem no acabamento de projeto e ele me mandou duas versões da placa. Uma delas tá nos pads prateados e outra nos pads dourados. Eu confesso pra vocês que o acabamento dourado com o preto ganha o meu coração. Só que eu tô com muita dó de destacar e montar essa plaquinha específica aqui porque eu queria muito deixar ela no formatinho de painel. Ele desenvolveu um painelzinho pra mandar fabricar todas elas juntas. E tô com uma dó, gente. Uma dó de desmontar pra montar. Tô achando ela muito linda aqui no painelzinho. Vontade de guardar ela assim pra sempre. Eu não tenho ela 100% montada, mas eu pedi pro Demaneiro mandar um videozinho dela montada. E depois eu mostro pra vocês também lá nas lives e também no meu Instagram a plaquinha 100% montada. O Guilherme também me mandou uma versão da placa dele sem os componentes pra mim montar. E, novamente, mais uma vez, eu tô com bastante dó de montar porque ela fica tão bonitinha assim. A placa por si só, ela já é um objeto muito bonito. Eu queria apresentar pra vocês detalhes mais internos de como as plaquinhas foram produzidas, como que a lógica do circuito aconteceu aqui, como que eles fizeram esses efeitos acontecerem. Queria começar pela plaquinha do Guilherme e acho que uma coisa que chama muita atenção é que os LEDs, eles são acendidos sequencialmente, certo? Então, primeiro a gente tem o trenózinho aqui acendendo e, em seguida, vocês vão poder notar que, então, a cordinha aqui do Papai Noel vai acender sequencialmente. Talvez muitos de vocês observem esse efeito e pensem assim, tipo, ah, tranquilo, eu boto um microcontroladorzinho ali nesse projeto e eu consigo fazer o efeito que eu quiser com esses LEDs. Pois é, só que o Guilherme, ele teve uma ideia um pouquinho diferente de não, de fato, utilizar um microcontrolador pra comandar isso por meio de código. Ele foi um pouquinho, um pouquinho bastante, vamos dizer assim, mais pro baixo nível mesmo. Pra fazer isso, ele utilizou um seisinho chamado CD4017. Eu queria pegar ele aqui com vocês pra gente poder dar uma olhadinha no datasheet dele e ver como que ele funciona. Eu não quero fazer uma explicação extremamente técnica pra vocês, vocês sabem que não é o jeitinho do que a gente tem por aqui. Mas eu queria trazer esse componente, queria mostrar um pouquinho de como que ele funciona por dentro pra que vocês tenham esses insights que, poxa, dá pra fazer muita coisa sem programação, de fato. Claro que com programação a gente consegue fazer... as coisas vão evoluindo em níveis, né, inimagináveis. Esse daqui é o datasheet do componente, é um componente da Texas Instruments. E aqui tá a explicação de como ele funciona por dentro. Calma, 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 eu sei. Seja quieta aí. Eu vou te explicar de um jeito que vai ficar fácil. Pra eu explicar pra vocês como esse seisinho funciona, vamos tomar atenção aqui nessa partezinha do circuito, nesse diagrama. Pra esse componente funcionar, ele precisa receber uma entrada de clock. O que é um clock? O clock é como se fosse uma batida, uma marcação de tempo. E esse clock precisa ser fornecido por algum lugar, por algum conjunto de componentes eletrônicos. Não vou entrar em detalhes extremamente técnicos, como eu falei pra vocês, mas o circuitinho que o Guilherme desenvolveu, esse daqui é o documento que o Guilherme me mandou, que ele descreveu como que ele desenvolveu esse projetinho, foi um multivibrador acitável. É uma combinação entre transistores, capacitores e resistores, que faz com que a gente tenha, então, essa marcação de tempo que é possível da gente poder alimentar esse circuito. Então, sim, quando eu falo pra vocês que o Guilherme foi no baixo nível, foi o baixo nível mesmo, entendeu? O menino é brabo. Então, a entrada desse componente eletrônico, ele vai alimentar com um clock, com uma batida de relógio. E as saídas desse componente receberão pulsos em tempos diferentes. A saída número zero, ela recebe o pulso lá no primeiro pulso de clock. A saída número dois, ela vai receber um pulso na segunda batida do clock, e assim por diante. Então, dessa forma, tu consegue marcar o tempo nas saídas, mas sequencialmente. Então, tu não vai receber todos os pulsos apenas na primeira saída, como no pulso de clock. Tu vai receber em uma, depois tu vai receber em outra, depois tu vai receber em outra, depois tu vai receber em outra. Então, com isso, o que foi que ele fez? Foi alimentar as saídas desse componente com os LEDs que ele precisava. Então, foi assim que ele construiu esse efeito, que às vezes, quando a gente observa, parece tão mágico, vamos dizer assim. Mas, na verdade, é o trabalho de um componente eletrônico que possibilita ele construir dessa forma. Inclusive, não necessariamente tu precise colocar apenas um componente eletrônico na saída. Vocês podem observar que aqui, no caso do vermelho, ele alimentou dois LEDs com esse mesmo pulso, com esse mesmo sinal. Então, eu acredito que tu já está conseguindo imaginar. Se ele tivesse apenas aquele circuito que marca o tempo, ele conseguiria fazer um LED ficar piscando o tempo todo. Mas, com esse componente eletrônico, ele consegue construir uma sequência de acionamentos. E para construir esse tempo entre um e outro, é uma associação entre resistores e capacitores. É uma formulazinha que ele utiliza para conseguir determinar qual é o resistor e qual é o capacitor para poder encontrar o tempo que ele quer que tenha esse delayzinho entre um acionamento e outro. Então, inclusive, se precisasse que fosse mais rápido ou mais devagar, poderia também controlar o tempo desses acionamentos sem problema nenhum, mudando ali os capacitores e os resistores desse circuito. Vai dizer que isso não é interessante. Eu aposto que, quando tu observou eu mostrando essa placa aqui pela primeira vez na bancada, tu achou que tinha um microcontrolador dentro, né? Já que, no projetinho do Demaneiro, ele decidiu fazer esses acionamentos e até poder controlar a brincadeira entre os LEDs, utilizando, sim, um microcontrolador. Um microcontrolador chamado Atini. Vamos caçar esse componente aqui para eu mostrar ele um pouquinho, a carinha dele para vocês, né? Aqui está. Ele é um microcontrolador de 8 bits. Esse microcontrolador, ele é muito famoso, principalmente para pequenas aplicações. Dá para fazer um monte de coisa com ele e, inclusive, tem algumas plaquinhas de prototipação que tem ele como microcontrolador. Sabe o teu Arduino que tem o AT Mega ali? Pois é, existem alguns microcontroladorzinhos que possuem o Atini como um microcontrolador ali que tu pode programar e brincar como se fosse o Arduino, só que para projetinhos um pouquinho menores. No caso do projetinho do Demaneiro, que ele está fazendo essa brincadeira com os LEDs, esse microcontroladorzinho ele cai como uma luva nesse projeto. É um microcontroladorzinho barato e dá para te fazer um monte de coisa. E daí sim, a gente tem aquelas possibilidades com a programação de sair piscando as coisas do jeito que a gente quiser. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é a versão SMD e é esse que eu pretendo utilizar em um futuro projetinho de brinco, brinco, microcontrolado, LEDs RGB endereçáveis, só a delícia. Dando uma olhadinha agora nos LEDs que foram utilizados nesses dois projetos, ambos utilizaram o mesmo tipo de LED, que é o LED 0805. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse LED que ele é muito interessante, dá para botar em diversos projetinhos e é um LEDzinho bem baratinho. É esse LEDzinho aqui que eu estou falando para vocês, esse em específico ele está na cor verde, mas você pode comprar na cor que você quiser, mas tem diversas cores que você pode escolher, inclusive eu tenho um que dentro desse LEDzinho aqui, sim, tipo, ele é pequenininho desse jeito e dentro dele ele tem um controladorzinho que faz com que ele pisque RGB em uma piscadela meio pré-programada que está ali dentro. que eu não posso mexer em qualquer ritmo dessa piscaceira, mas é bem bonitinho, logo eu vou trazer um projeto que eu utilizei esse tipo de LED para mostrar para vocês com mais detalhes. Esses LEDs, eles são bem legais, mas eles dão uma dorzinha de cabeça para soldar na placa, já adianto para vocês, não é muito fácil não, se tu tem tremedeira na mão já vai treinando porque para soldar esses LEDs aqui não é coisinha fácil não, eu demorei um pouquinho para soldar os meus, mas deu tudo certo. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é como que eles escolheram esse acabamento aqui para as placas. Vamos entrar lá na PCBWay que eu quero mostrar para vocês os tipos de acabamentos que a gente pode escolher para as nossas placas. Então olha só, a PCBWay permite com que tu escolha as cores que vão ficar na tua placa. Então para soldar mask, quando eu digo soldar mask, é essa parte que está realmente recobrindo a placa num total, assim, tu tem mais opções de cores. Tu pode escolher verde, vermelho, ó, verde seria a mais comum, vermelho, amarelo, azul, branco, preto, que no caso, o de maneiro e o Guilherme escolheram a cor preta, roxo, preto mate, que é o acabamento que eu usei aqui nesse brinco, que é assim, ó, a delícia da delícia, esse acabamento preto mate. O verde mate também é bem chique e também tem aqui um nome. Como que isso funciona? Não faço ideia, talvez a gente teste aí algum dia em alguma placa. E a silk screen é o acabamento que tu vai utilizar nas escritas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é que representa a silk screen aqui na placa do Guilherme. Tá vendo esses nomezinhos aqui dos resistores? Isso daqui é a silk screen. São as escritas que tu bota na tua plaquinha. Na plaquinha de maneiro vocês conseguem ver certinho que, por exemplo, aqui, ó, no desenho dos três reis magos, ele utilizou essa camada da silk screen, ele meio que hackeou essa camada. Ao invés de colocar uma escrita, ele fez um desenho feito nessa camada e aqui dá pra ver que algumas estrelinhas elas estão prateadas. Tá vendo, por exemplo, o fechozinho de luz aqui dessa estrelinha, essa daqui também, essa daqui, elas estão emprateado e acho que dá pra ver melhor talvez até na plaquinha que é dourada porque dá pra gente ver a diferença entre o branco e o dourado. Ele utilizou o mesmo acabamento dos pads, dos pads dos componentes. Então aqui vocês conseguem observar que essas camadas, o que a gente vai botar de cada cor, a gente consegue definir bastante lá no momento de projeto porque a gente pode não só utilizar a camada pro que ela foi feita e também utilizar essa camada pra fazer arte, pra fazer desenho que é isso que a gente gosta. E pra escolher o acabamento dos pads, tu vai aqui em Surface Finish. Aqui tu vai escolher qual que é o material que vai recobrir esses pads de componentes. Porque esse cobre exposto da placa, ele precisa ser recobrido com algum material que facilite quando tu vai botar um componente eletrônico pra fazer a solda dele. Esses materiais aqui que tu pode escolher já são materiais que promovem essa facilidade tanto de tu fazer a solda dos componentes quanto também de proteger contra a corrosão e tudo mais. Eu não sei vocês, mas vocês vão me deixar aqui nos comentários. O que vocês acharam desses projetos? Incríveis ou incríveis? É muito legal quando a gente conhece projetos tão elaborados e que estão tão pertinho da gente, sabe? Se tu quiser conhecer mais sobre o Guilherme de maneira que eles fazem parte aqui da nossa comunidade, eles desenvolveram esses projetos, entra no nosso grupo do Discord, mandem também os elogios pra eles por lá, eles estão direto nas lives, inclusive o Demaneiro também tá fazendo live lá na Twitch, então tu pode procurar lá pelo canal Demaneiro88, tu vai poder trocar uma ideia de pertinho com ele, sobre como ele desenvolveu essa placa, ele tá compartilhando bastante conteúdo legal por lá também. Eu sinto que é muito especial a gente mostrar projetos da nossa comunidade, tantas vezes eu venho aqui apresentar pra vocês projetos de pessoas que a gente não conhece, pessoas que estão tão longe da gente, ou que não foram de fato brasileiros que desenvolveram e eu sei que muitos de vocês às vezes pensam tipo ah, mas é que esse tipo de projeto aí é projeto de gringo, projeto que gringo faz, mas, gente, abre um pouquinho o olho, a gente tá fazendo umas coisas muito legais também. Depois do concurso de PCBs natalinas que eu promovi aqui no canal, os projetos do pessoal que participou do concurso foi automaticamente inscrito no concurso oficial mundial da PCBWay. E o projeto do De Maneiro ganhou em primeiro lugar. O projeto do Dornelis que também mandou o projeto dele, vocês podem ver o vídeo de eu apresentando todos os projetos que foram enviados e ficou em segundo lugar. Depois a gente teve o italiano que também eu sigo ele no Instagram e que faz projetos incríveis que é o Salvatore, ele que desenvolveu as placas oficiais natalinas da PCBWay. Todos eles ganharam prêmios incríveis. E em quarto lugar que infelizmente não valia mais prêmios, mas ainda assim está muito bem colocado ficou o projeto do Caduzos que também foi parte aqui da nossa comunidade. Então imagina, dos quatro primeiros lugares três são brasileiros e três são da nossa comunidade. É especial ou não é especial isso? A gente está fazendo muita coisa legal e se você tem interesse também em evoluir as suas habilidades em projetar hardware ou conhecer ou você tem curiosidade nesse negócio aí, fica mais juntinho da gente, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, vem fazer parte da nossa comunidade também. Por aqui, meus amigos, a gente não vai parar. Então é isso aí. Um beijo para todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!